Family Curse é um game de terror místico na primeira pessoa com uma atmosfera assustadora. Galera, aqui quem fala com vocês é o André do Iso Games, e antes da gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha pra ver se você é inscrito no canal, ative o sininho pra não perder nenhum novo vídeo, e fique à vontade pra deixar seu like, ou seu dislike, e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. Novo jogo. Novo jogo. Novo jogo. Novo jogo. Novo jogo. Claro. Eu recebi uma carta. e os pais que ele nem sabia que tinha e agora ele quer descobrir a verdade é mais ou menos isso né vamos lá e chegamos na casa mas é normal isso aqui e a gente precisa descender a lareira ok quando a gente tem alguma coisa para interagir aparece na tela né no caso aqui ó eu posso Beleza a gente pode ir ele fez alguma coisa para ele mas os documentos deve ser os documentos da casa né vamos lá ver se a gente consegue acender a lareira aqui precisa de mais alguma coisa deve ser madeira né vamos atrás de madeira então no lugar de achar madeira tem uma porta aqui vamos ver se a gente consegue sair a casa consegue consegue e tem um load até rápido né meu Deus do céu eu tô tô aqui numa aflição que vai vir susto mano certeza né a gente vai levar susto tomar susto aqui e vamos de fora aqui o negócio aqui falta um fuzil zível e não tem nada pegamos a madeira a gente acender aquela isso aqui nada dá uma volta aqui ver se a gente acha mais coisa no shift a gente pode correr ok quando a gente pode mexer em alguma coisa o negócio aqui cara o negócio aqui mas a gente não pode mexer ainda não não tem mais nada aqui vamos voltar para dentro da casa então vamos lá nós uma papeleira aqui e vambora agora vamos lá ver se a gente consegue acender a lareira cara vamos aqui ok colocamos e agora acender o que 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 é isso aqui tá cansado gostaria de tirar uma soneca sim é dormir tirar um cochilo né acordar mais disposto vamos lá cara e aí tem loading para tudo aqui né cara para dormir para dormir a gente tem loading aqui tem loading para sair da casa mas tudo bem é até rápido né e demora muito não sinistra sinistra essa imagem aí nossa olha a casa velho e aí a casa tá toda bagunçada agora pelo menos no teto né não é inteira mesmo inteira mesmo cara bagunçou tudinho a casa aí olha só olha só eita lasqueira e passa o que aconteceu com essa casa né cara e aí cara e aí cara olha só e aí 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 olha só olha isso daí velho e aí o meu deus essa casa aqui é do capiroto velho e aí eu poderia ter feito isso cara boa pergunta em velho e quando vou sair lá de fora não vamos dar uma volta aqui primeiro e aí o que que a gente pode ver aqui e isso aqui a gente precisa de alguma ferramenta para abrir isso daqui e aí essa porta tem uma pegadinha o meu deus cara que casa sinistra velho e outra pegadinha aqui a imagem carece de um detalhe o detalhe aqui é o urso aqui ó e aí e aqui em cima agora caramba velho essa porta fechou aqui mano é por onde a gente subiu e isso aqui acho que é o lado da sala né na sala também tem uma escada banheiro banheiro muito louco mano banheiro muito louco joguei um jogo esses dias banheiro não lembro o nome dele mas o banheiro é igual isso aqui cara só tá mais limpo mas é idêntico velho e aí temos alguma coisa aqui ó o fusível é daquele lugar lá e aí não lembro o nome mas é idêntico e aí e aí e aí e aí e vamos ver essas portas aqui agora e aí e aí e aí ai meu deus do céu que isso cara oh meu deus os ó com sérios problema essa menina e meu deus cara o bicho apareceu ali agora e aí e nada aqui não vambora Banheiro Já foi, eu acho Opa Nossa, para com essa música aí Não tem nada aqui, só a música, cara Olha, cara, tem alguém chorando aí Alguém chorando aqui, cara, ó Alguém chorando, mano Nossa, olha, alguém correu agora Que agonia, velho Nossa, olha lá Meu Deus do céu, cara Eu não quero ficar nessa casa, não, cara Eu não quero ficar nessa casa, não, cara Me tira daqui, cara Olha aí Meu Deus do céu, velho Que casa do capirão Essa casa é toda bagunçada, velho Vou pegar o que é isso aqui Uma foto do jardineiro Barney, Eduardo e Adams Ok Olha lá Eita lasqueira, velho Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Que isso aqui não é bom, não, cara A casa mudou de jeito Agora, de forma, mano Que casa assustadora, doido Negócio aqui Ih, rapaz Olha lá Meu Deus, velho Eita, bicho do cão, velho A casa aqui, ela tá possuída Puxou a porta na nossa cara, mano Tá rindo da gente ainda Ô meu Deus do céu, cara Deixou a porta na nossa cara e tá rindo da gente ainda, mano Agora apareceu outra porta aqui Ô meu Deus do céu, cara Agora abriu, abriu, abriu Senhora, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui, mano Pegadinha, doido Pegadinha, doido Pegadinha, complicadinha aqui, hein Aí, conseguimos abrir Olha o urso daquela foto Vamos pegar Vamos lá levar ele Acho que é um urso, né, cara? A casa voltou ao normal? Voltou Nossa senhora, cara, que casa fugada, velho Vou colocar, vou machar o lugar aqui Pra gente colocar nesse lugar aqui, né? Nem tô achando mais o negócio, não é? É por aqui mesmo Nesse lugar aqui, ó A gente conseguiu uma chave agora, cara Mas isso aqui é pegadinha, isso aqui não é chave Isso aqui não é chave, isso é pegadinha Pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais esse conferim do game Um grande abraço a todos e até a próxima Valeu, é nóis Tamo junto Um grande abraço a todos e até a próxima Tchau